O coordenador do curso de Agronomia aqui da Unicesumar, Edson Schmidt Filho, vai participar de um congresso nacional sobre o ensino nessa área. E ele veio bater um papo com a gente. Bem-vindo, professor. Olá, tudo bem? Tudo bom. Está meio roquinho, mas não perdoa. Pois é, um pouco, mas está tudo certo. Legal. Professor, é muito importante falar da forma como preparar esses futuros profissionais, como fazer esse trabalho, que é o trabalho de nós professores, coordenadores. Sim, exato. Hoje o mundo está mudando muito, constantemente. E a nossa profissão de Agronomia sofreu muita alteração na forma de trabalhar nos últimos anos. E isso demanda, então, uma atualização no currículo, uma atualização dos profissionais. E isso vai estar aliado também com a área de empreendedorismo? Sim, correto. Esse evento vai discutir principalmente empreendedorismo, a inovação, a tecnologia no campo. Eu diria que o agrônomo que é formado hoje numa instituição de ensino, se ele continuar com o currículo que ele tem atualmente, ele estará fora do mercado nos próximos 10, 15 anos, devido a essas inovações no campo. E o senhor vai justamente para falar sobre a educação? Exatamente. Eu vou discutir, eu vou participar como palestrante desse evento, discutindo o perfil do agrônomo no futuro. Ou seja, o que se espera que esse engenheiro agrônomo, que esse agrônomo vai fazer no futuro dentro da sua atividade, e como nós precisamos formar esse agrônomo para que ele continue o mercado de trabalho e seja atuante e consiga trazer benefícios para o produtor rural em face às novas tecnologias que estão hoje em toda parte. Aqui a Unicesumar tem bastante prática também, tem toda essa parte, mas ainda assim é importante que o aluno se empenhe e busque cada vez mais, né, professor? Sim, com certeza. Eu acho que o ambiente da universidade, da faculdade, do curso de agronomia é essencial para a formação do aluno, para abrir os caminhos para que ele consiga levar adiante a sua profissão. Mas a busca não para por aí, ele precisa continuar aprendendo sempre. Eu me formei há muitos anos e até hoje eu continuo aprendendo, então é essencial essa aproximação do mercado de trabalho, essa aproximação do conhecimento, não pode parar só com a faculdade. E como é que foi receber essa proposta de participar desse congresso? Foi muito interessante, foi algo assim que me pegou de surpresa, porque tudo veio a partir de uma mudança que nós fizemos na matriz no Unicesumar. Foi feita uma modernização do nosso curso de agronomia. Nós tornamos o curso muito mais tecnológico, muito mais inovador, trabalhando com disciplinas voltadas à tecnologia, aplicação de insumos no campo voltados ao empreendedorismo, atividades inovadoras. E isso veio de encontro, esse convite veio de encontro ao que eu fiz aqui. Então foi muito importante, porque eu vou poder levar até outras pessoas de outras instituições, estudantes que estarão participando, tudo o que nós estamos fazendo aqui. Então isso é bastante gratificador. É a Unicesumar servindo até de modelo para outras faculdades. Exatamente. Eu diria que hoje nós somos uma das únicas, se não for a única do Brasil, que possui um currículo de agronomia voltado a essa formação. A uma formação inovadora, a agricultura digital, que está em alta no mercado de trabalho, que está em alta no campo, que está em todos os meios hoje sendo falado. É uma inovação que veio para ficar e que certamente vai contribuir muito para a produção de alimentos no futuro. A gente sabe que ser o pioneiro nem sempre é muito fácil, ainda mais em situações como essas. Mas é importante realmente estar de olho nas necessidades que esses alunos hoje vão precisar amanhã. Exato. É algo desafiador, porque é preciso criar uma alternativa, um aprendizado novo, para que abra oportunidades para ele no futuro. E esse conhecimento certamente vai contribuir em pouco tempo para que esses alunos cheguem até o final da faculdade e consigam o seu espaço aí fora, atendendo a comunidade, atendendo os produtores rurais, de uma forma que ele tenha condições de melhorar a qualidade de vida do nosso produtor. A agronomia é uma profissão que, por vocação, está em volta com ações que estão relacionadas à produção de alimentos. Ou seja, é um curso voltado a produzir alimentos. E a gente depende muito disso. Nós dependemos todos os dias. Então, é muito importante que esse profissional tenha condições de orientar o produtor, que hoje já sabe plantar, ele já sabe fazer tudo isso sozinho, mas ele precisa de novas técnicas, ele precisa de novas atitudes, eu diria, que possam inovar a sua forma de produzir na propriedade e, assim, ele ter uma qualidade de vida melhor e uma rentabilidade melhor. Com certeza. Quando é que vai ser o congresso, professor? O congresso vai ser a partir do dia 22 de julho, no Rio de Janeiro. Então, está tudo preparado. Está tudo preparado. Não, agosto. Desculpe, agosto. É, o patrão em julho. 22 de agosto, isso. No Rio, né? Já está tudo certinho, tudo pronto. Só ir e apresentar. Que legal. Sucesso, viu, professor? Tudo de bom. Parabéns aí pelo convite e por desenvolver todo esse trabalho. Obrigado.